Sózias! Você já os confundiu? O que mais eles têm em comum? O primeiro nasceu na Inglaterra em 20 de agosto de 1948. O segundo nasceu nos Estados Unidos em 2 de maio de 1950. Os dois são cantores excepcionais. Os dois foram vocalistas de uma banda de sucesso. Os dois são cantores excepcionais. 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 Grave acidente quando Robert perdeu o controle do veículo. As crianças felizmente tiveram ferimentos leves, mas Robert quebrou um tornozelo e um cotovelo e sua esposa ficou gravemente ferida. Ela não teria sobrevivido se Robert não tivesse os meios financeiros de contratar, através do gerente da banda, um avião com médicos a bordo. Robert precisou de dois anos para recuperar-se completamente. Ele, inclusive, usou cadeira de rodas por algum tempo. Isso prejudicou seu trabalho no Led Zeppelin. A turnê foi cancelada e o álbum seguinte atrasou. Enquanto Robert estava casado com Maury, ele conheceu uma groupie chamada Audrey Hamilton e se apaixonou por ela. A jovem se tornou sua esposa de turnê. Dizem que a canção Hot Dog do Led Zeppelin foi escrita para ela. Em 26 de julho de 1977, Led Zeppelin estava em mais uma turnê. Quando Robert recebeu a terrível notícia do falecimento de seu filho de 5 anos, Carac, devido a um vírus estomacal, Robert terminou seu relacionamento com a groupie e voltou imediatamente para casa. Ele queria ficar com sua família e pensou em deixar o Led Zeppelin. Mas Jimmy Page o impediu de fazer isso. O casal Robert e Maury foram abençoados com outro menino que nasceu 2 anos depois da perda devastadora de Carac. O casal se divorciou em 1983. Em 1991, Robert teve um filho com a irmã de sua ex-esposa. Mas este fato não gerou problemas com Maury em que continua em bons termos com ele. Em 2009, Robert se envolveu em outro acidente de carro, dessa vez em Londres. Ninguém teve ferimentos sérios. Com o sucesso, vieram as festas, a bebida e as substâncias ilícitas viciantes. Em 1992, consciente de que estava fora de controle, Lou Graham pediu para ser internado numa clínica de reabilitação onde ficou por 30 dias. Lou estava sóbrio há 5 anos. De repente começou a ter perdas de memória. Não conseguia lembrar o nome das pessoas e números de telefone. De início, pensou que fosse algo passageiro devido à fadiga e ao estresse. Mas também acordava de manhã com dores de cabeça excruciantes. Começou a ter a visão embaçada. Um dia antes de partir para o Japão em turnê com o foreigner, Lou foi ao médico e fez uma ressonância magnética que revelou um tumor, que apesar de benigno, era do tamanho de um ovo, comprimindo seu lobo frontal e circundando a glândula pituitária e o nervo óptico. O prognóstico era péssimo. Se ele saísse vivo da operação, teria importantes sequelas cognitivas e mnêmicas. Condenado aos 46 anos, Lou voltou para casa e dois dias depois viu na televisão uma entrevista com o neurocirurgião especialista em cirurgias a laser para remoção de tumores inoperáveis. Lou não tinha tempo a perder, pegou o primeiro voo para Boston, e foi submetido a uma cirurgia de 19 horas. A glândula pituitária foi danificada e o tratamento que se seguiu afetou sua voz e resistência. Lou também ganhou peso. Família e negócios podem não ser uma boa combinação. O irmão de Lou, Richard Gramático, o processou por difamação e não pagamento pelo seu trabalho de reservação de concertos. Lou despediu Richard alegando que este último o teria roubado. A justiça deu ganho de causa para Richard. Os dois não se reconciliaram, até onde se sabe. Nos dias de hoje, Lou grã e Robert Plant já não são fisicamente parecidos. Mas, suas mulheres são sósias. E aí Legenda por Sônia Ruberti